Vou com saudade de tudo, meu desejo Vou com saudade de tudo, meu desejo Eu tenho olhado carinhoso Eu tenho abraço gostoso Eu tenho mais e mais do céu É tão difícil ficar sem você Meu amor é meu sol pra mim Eu te espero me dar prazer Quando estou com você, estou nos nossos papai Não é a paz me enganar Se vai gostar, meu bem-vendo Eu posso ser feliz De nós, porque é que eu morro prazer Vou com saudade de tudo, meu desejo Vamos falar, meu beijo inteiro